Aqui no município de Rolimor, a Avenida São Paulo, que faz parte do Anel Viário e também a Rua Jamari, que é aqui nesse cruzamento da São Paulo, enfim, eram duas, uma rua e uma avenida que por anos estava numa situação bem complicada. A população aqui já tinha cobrado, reivindicado, corrido atrás, até foi feito na época um baixo assinado, a baixo assinado para que realmente fosse recuperado esse Anel Viário aqui. De acordo com os moradores aqui, foram 10 anos de sofrimento, 10 anos cobrando da administração municipal que fosse recuperado essa avenida aqui e também a Rua Jamari. Porém, agora está sendo feito, de acordo com o morador, Sr. João Batista, realmente foi feito um serviço aqui que eles esperam que dure, porque de acordo com ele foi feito aqui uma drenagem, enfim, todo um serviço para que traga mais conforto para eles aqui nesse cruzamento, nesse Anel Viário que faz parte aqui do município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o Sr. João Batista, para falar um pouco mais com a gente sobre essa situação e também o que eles estão achando, o serviço que já foi feito aqui. Serviço muito bom, nós estamos felizes aqui agora, mas nós levemos mais de 10 anos para poder ter esse asfalto aqui. Tinha antigamente, mas o negócio aqui foi formando buraco, agora tiraram, agora fez um serviço ótimo. A drenagem que precisava aqui foi feita também? Foi feita também, aqui na Jamari, entendeu? Subindo aqui na Jamari, dos dois lados aqui, foi feita a drenagem. Tá, beleza. Foram 10 anos de sofrimento? 10 anos, e levando poeira, entendeu? Mas agora não, agora nós estamos felizes.